Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e hoje eu vou abrir o tarô aqui pra você. Você quer trazer alguém para a nossa mesa? Fique à vontade, esse é o momento. Lembrando que hoje tem vibração de amor aqui no canal. E se você quiser receber essa vibração na tua vida amorosa e no teu relacionamento, basta deixar os nomes aqui embaixo nos comentários desse vídeo, porque mais tarde eu vou passar fazendo a vibração. Vem comigo. Pense na pessoa, se você quiser pensar em alguém. Relaxe o pensamento, respire fundo. Olha, eu tô vendo aqui você enfrentando um esgotamento. Um cansaço. Eu vejo você enfrentando um cansaço. Recentemente, você passou por algum tipo de sufoco. Algumas pessoas que estão assistindo vai enfrentar o traição, traição de engano. E eu vejo aqui que você, se não enfrentou traição, olha, muita gente vai descobrir uma traição. A espiritualidade não vai deixar você ser enganado, enganada mais. Aqui eu vejo você descobrindo, vindo à tona, alguém que está te atraindo. Tem gente te medindo, dos pés à cabeça. E eu vejo aqui, algumas pessoas que estão à sua volta e que não reconhecem o teu valor. Essas pessoas terão que sair do teu caminho. E aí está o motivo do afastamento, tá? Eu vejo algumas pessoas aí sendo retiradas da sua vida, afastadas da sua vida. Justamente, porque essas pessoas não dão o devido valor. Eu vejo aqui que tem gente que não está te dando o devido valor. E por isso, está saindo aí do teu caminho, tá? Gente que não te dá valor. Olha, tem uma configuração aqui que mostra um livramento. Mostra você saindo de um livramento. Por uma providência divina. Dois ases juntos aqui, olha. Olha só. Eu não sei o que estava te amarrando, o que estava aí te prendendo, te segurando. Mas eu vejo que tem uma corrente aqui que será quebrada. Tem um cadeado que será aberto, tá? Eu não sei o que estava te prendendo, mas olha. É um recomeço. Cadeado aberto, tá? Corrente quebrada. Aquilo que te prendia será cortado da tua vida. Sairá da tua vida. Eu vejo que você vai passar por um período de limpeza. Nas amizades. Pode ser que você até mude. De emprego ou de residência, tá? Vejo um novo ambiente para você aqui. E olha, tem um recado aqui. Tem alguém que se afastou de você. Alguém que do nada deixou de te ver. E a espiritualidade, ela diz para você que através dessa carta, o cavaleiro de copas, diz que essa pessoa está voltando, vai retornar ou vai retomar uma conversa com você. Essa pessoa se arrastou e já faz algum tempo, tá? Alguém que saiu da tua vida, já faz algum tempo, vai voltar para o teu caminho. E eu vejo vocês concluindo um assunto que ficou pendente aí. É como se uma conversa tivesse ficado no ar, uma conversa que não terminou. Essa pessoa, ela vem para terminar uma conversa que ela começou com você. Algum tempo atrás. Já faz algum tempo. Tá? Não foi ontem, nem anteontem, olha. Já faz algum tempo. Essa pessoa vem terminar alguma coisa que ela começou. Alguma coisa que ela começou a falar. Ou algo que ela estava fazendo por você, tá? E olha, uma cura emocional. Tem uma cura emocional. E a espiritualidade diz que você receberá essa cura emocional, olha. Se curando. Curando as suas feridas. Tá marcando aqui na mesa. Ou é cura para você, ou é cura para uma pessoa bem próxima que você gosta muito, que você se preocupa demais. Mas eu vejo aqui uma cura. Eu vejo aqui também o afastamento de algumas amizades, tá? Algumas pessoas saindo da tua vida. Mas eu vejo também a entrada de novas amizades para você. E um convite. Tem um convite para uma reunião, onde você vai conhecer aí pessoas diferentes, tá? Vamos colocar mais uma camada de cartas aqui. Olha, mudança. Acontecimentos inesperados. E a espiritualidade está mostrando aqui algumas informações novas que você vai receber, ó. Você tomando conhecimento de algo novo, de alguma situação nova aí na tua vida. Revelações também. Alguém pode ser que venha te revelar algo. Algum segredo. Algo que está sentindo. Pode ser que alguém venha falar com você sobre os sentimentos, olha. Nove de copas. Alguém pode ser que venha falar aí dos sentimentos com você. Pode ser uma novidade financeira também, tá? Olha. Pode ser algo financeiro que vai te trazer muita alegria. Tem gente que está assistindo aí que vai sair de um sufoco financeiro, tá? Você que está passando aí por um perrengue, um sufoco financeiro. Olha, eu vejo uma saída aqui na mesa. Olha, aqui eu vejo uma reaproximação. Alguém deixando uma situação para trás e se reaproximando. E em questões de casais aí, eu vejo até algumas pessoas conseguindo se casar, tá? Firmando o compromisso aqui na mesa, olha. Alguém conseguindo oficializar uma situação após um longo período de sofrimento. Conseguindo aí, de repente, oficializar a relação, tá? Tem ou tinha uma energia contrária, bem grande, atrapalhando o teu relacionamento. A gente vê aqui, olha, algo contra, algo que realmente se movimentou e fez efeito, tá? Inclusive, para muitos, causou a separação, mas está saindo fora aqui. Pode ser a energia de uma magia, mas olha só, está sendo cortado. A espiritualidade diz aqui que ela está cortando o mal da tua vida. Está tirando o mal da tua vida. Muitas pessoas aí que tiveram um relacionamento atingido por essa energia nefasta aqui, vão até se surpreender da forma como isso será cortado da tua vida. Vai ser tão de repente, tão de repente, porque eu vejo aqui que tem uma energia, pode ser alguém vibrando contra, alguém pensando, alguém em cima, e de repente isso vai ser retirado aí da tua vida, isso vai ser afastado da tua vida. Aí, ó, toda a confusão que houve foi por causa de magia e outras maldições aí que foram lançadas na sua vida, tá? Algumas pessoas que me assistem sofreram algum tipo de inveja aí na pele, no ambiente de trabalho ou nos negócios. Muitas pessoas aí foram vítimas de energias contrárias, vindas do ambiente de trabalho. Se não for do teu ambiente de trabalho, então foi do ambiente de trabalho aí dessa pessoa amada, desse teu companheiro que você pensou, tá? Desse ser amado aqui que você colocou na mesa. Ou é do teu ambiente de trabalho, ou é do ambiente de trabalho dessa pessoa. Alguém no ambiente de trabalho não queria ver vocês dois juntos. E aí, eu vejo que essa pessoa aqui fez um inferninho aí da tua vida. Em alguns casos, até magia. Mas essa energia ruim aí, ela já está sendo quebrada e está sendo feita aí uma limpeza na tua área. Tá feitinho. Uau, a torre aqui. Sim. Olha só, eu vejo aqui como que uma luz, tá? A chegada de um brilho, algo brilhante, que vai iluminar, vai te alcançar e vai recuperar algo na tua vida. Eu vejo você, após muita luta, recuperando algo que você tinha dado por perdido. Recuperando algo que você deu por perdido. Aqui eu vejo que você vai encontrar uma saída. Ou uma oportunidade que está chegando. Uma conversa. Um esclarecimento de algum mal entendido que te tirou até o sono. Esclarecimento de mal entendido que te tirou aí até o sono. Vamos rolar os dadinhos? Vamos rolar os dadinhos para saber um pouco mais de detalhes sobre eles. Olha que grande vitória, ó. Sobre o que é? Sobre pessoas inimigas. Grande vitória sobre pessoas inimigas. Eu vejo aqui alguém te defendendo, olha. Brigando por tua causa. Alguém vai brigar por tua causa. Eu vejo aqui felicidade, amor e paixão, tá? E aqui diz que muita gente estava atentando aí contra a tua felicidade. falaram de você em um grupo. Eu vejo aqui que você estava sendo mal falada aí em um grupo, mas isso vai acabar, tá? Olha, um grupo de pessoas que estavam investindo aí em denegrir tua imagem, tá? Eu vejo algumas pessoas falando mal de você aqui nas tuas costas, tá? Isso vai acabar, tem um fim, tá? Uma finalização nessas fofocas. A espiritualidade, ela fala de uma vitória. Uma vitória no campo afetivo. E essa vitória mostra alguém. Alguém discutindo por você. Alguém te defendendo e até mesmo não permitindo que falem de você. Eu vejo aqui alguém defendendo você em uma conversa. Uma conversa se transformando em briga aí por tua causa, olha. Uma conversa se transforma até mesmo em briga por tua causa. Alguém fiel aos sentimentos, olha. Alguém que gosta de você. Alguém que te admira, tá? Não gostou do que falaram de você. Gente, lembrando que essa é uma tiragem coletiva, tá? Então você abraça aquilo que é pra você e lança pras galáxias aquilo que não for. Pega aquilo que é pra você. A espiritualidade fala dessa vitória e dessa pessoa te defendendo. E eu vejo aqui uma solução para o mal entendido. E você vai ficar feliz. Você vai sair aí das garras das amarras aí de pessoas tiranas. Tem tudo a ver com aquilo que as cartas o tarô falou. A corrente aí sendo rompida, tá? O cadeado sendo aberto. Eu vejo você saindo de uma situação uma situação que tava te trazendo peso e tristeza. Olha só, por algum tempo você foi impedida impedido de demonstrar alguns dons que você tinha talentos eu vejo que você estava se reprimindo aí se segurando, tá? Estava se segurando o desânimo aqui. Eu vejo muito desânimo apagando o seu brilho, tá? As nuvens e o desânimo, olha aqui. Desânimo apagando aí o seu brilho o seu brilho pessoal, gente. Olha aqui, número 1 número 1, tá? Relativo a você a sua pessoa caiu 3 vezes o número 1 aqui. Então isso é relativo a você a sua pessoa como você estava se sentindo tinha alguém que estava tentando apagar o seu brilho reprimindo os seus talentos e esse desânimo tirou a tua vontade de seguir adiante de se comunicar de falar o que estava sentindo eu vejo aqui um peso um peso muito grande que você estava sentindo nas costas e você não conseguia falar sobre isso e era tão grande que você sentia dificuldades até mesmo para andar sério o peso espiritual mas já estava sendo manifestado no físico você estava sentindo dificuldade para andar você queria ficar deitada e nem sempre dá para nós ficarmos deitados a gente sabe que nem sempre dá às vezes a gente quer desmoronar mas a gente tem que seguir adiante tem que enfrentar e isso é bem difícil e você passou por um momento assim certo? eu vou tirar uma carta aqui da da bruxa verde vejo alguém te defendendo te defendendo muito numa discussão viu? olha a gratidão uma carta de gêmeos aqui minha vitória olha aqui vou tirar três vamos lá a felicidade então olha essa combinação ela mostra ela mostra que a espiritualidade marca em tua defesa em defesa da tua felicidade numa situação e tem ganho de causa para você caiu a vitória aqui tem um ganho de causa você que clicou nesse vídeo que por um acaso estiver pensando em um problema de justiça um problema com papelada olha eu vejo uma solução favorável para isso um desfecho favorável que é teu por direito vem olha o que é teu por direito tá virai e te trará felicidade olha eu vejo aqui essa pessoa que você pensou esse ser amado que você trouxe para a nossa mesa essa pessoa não moveria em nenhuma palha por você mas eu vejo aqui de repente essa pessoa movendo um palheiro inteiro alguém que não fazia nada por você e de repente essa pessoa olha move até um palheiro inteiro aqui essa pessoa ela vai ter consciência do que está acontecendo tá eu vejo alguém movendo um palheiro não só movendo um palheiro inteiro como tacando fogo na palha tá tem alguém brigando por você alguém que discutiu aí por esses dias falou em tua defesa falou em tua defesa olha caiu o julgamento e o hierofante olha alguém falou em tua defesa alguém colocou limites sabe a paciência dessa pessoa tem limites você sabe de quem eu estou falando né você sabe de quem eu estou falando você reconheceu esse ser amado aqui se você sabe de quem eu estou falando então deixe o nome dessa pessoa nos comentários pedindo aí para o universo abrir os olhos dessa pessoa porque eu vejo aqui que essa pessoa por um longo período andou perdida na escuridão sem saber o que se passava a sua volta essa pessoa ela foi enganada ela ouviu mentiras ela acreditou escreva aqui embaixo assim o universo abra os olhos e escreva o nome da pessoa abra os olhos e escreva o nome da pessoa ou coloque assim revele o universo liberte essa pessoa das ilusões essa pessoa ela começou a saber da verdade essa pessoa começou a enxergar a situação e agora então ela começa a brigar por você te defender eu vejo alguém que sai aqui em tua defesa a espiritualidade está mandando um recado para você e está dizendo que você tem que se valorizar mais você tem que lutar contra um apego que você tem ao passado esquecer coisas ruins que te aconteceram porque agora chegou o momento de você evoluir com ou sem essa pessoa você vai evoluir se bem que eu vejo essa pessoa bem próxima a você nos próximos períodos mesmo que ela esteja afastada no momento eu vejo essa proximidade está marcando aqui na mesa está essa pessoa ela começou a perceber o teu valor e você também tem que começar a ter consciência do teu valor eu vejo aqui você tendo que fazer uma escolha tendo que ter uma consciência de saber discernir qual é a prioridade no momento para você colocar na frente as suas prioridades saber escolher aquilo que melhor te convém e não o que é melhor para os outros eu vejo que durante muito tempo você derramou as taças aí não ligou para os seus sentimentos olha quatro de copas ao lado da lua você omitiu os seus sentimentos em favor em prol dos outros tá então a espiritualidade está dizendo para você olhar o que é bom para você e não o que é bom para os outros lembrando que você tem que perceber aquilo que é para você aquilo que se encaixa aí na tua situação e pegar certo o que não for para você você lança para o universo eu vejo aqui que você vai ter a chance de uma realização pode ser a realização de um sonho de um projeto algo aí que você tem esperado há muito tempo pode ser também a realização do fim de um problema um problema muito grande e você vai conseguir resolver esse problema e você vai ver isso como uma realização tem algo que você pede muito para os espíritos de luz e tem abertura e tem resolução aqui chave a chave de tudo nas tuas mãos tá a chave e a resolução de um grande problema pode ser que seja afetivo junto com essa pessoa de alguma forma desde que você conheça essa pessoa eu não sei se são todas as pessoas que estão me assistindo que vivenciam isso mas eu sinto aí que alguns de vocês se você chegou até o final desse vídeo e está escutando isso é porque a mensagem era para você mesmo tá eu sinto que desde que você conheceu essa pessoa você começou a se envolver em alguns problemas problemas que você não tinha antes ou seja essa pessoa te trouxe problemas e ela não enxergou o quanto ela causou problemas aí na tua vida eu vejo essa pessoa reconhecendo isso e olha resolvendo uma questão antiga 10 de copas na mesa é a carta que eu sempre costumo dizer é a carta do final feliz eu vejo que se você reconhecer o teu valor e impor as tuas vontades a rainha de ouros aquela que sabe o que quer impor as suas vontades eu vejo que essa situação aí vai ter um desfecho muito favorável para você essa situação afetiva certo e essa foi aí a minha mensagem para você no dia de hoje e eu espero realmente ter te ajudado com essa minha leitura se o vídeo falou com você escreva aqui embaixo Vivi esse vídeo falou comigo se você assistiu esse vídeo até o final coloque também Vivi eu cheguei até o final desse vídeo beijos no seu coração e até o próximo vídeo Mahalo tchau 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 tchau